E meus queridos feiros, como são vocês galera? E estamos de volta meu povo pra mais uma review completa pessoal! Hoje nós vamos ver tudo o que mudou na versão 1.18.2 Então, bora começar? Só vamos! Apesar dessa ser uma versão junta da 1.18, só um pontinho ali a mais, um pontinho a menos, ela traz pra gente várias mudanças muito importantes pessoal! Começando por ele mesmo, o novo comando! Essa versão contará com a introdução do novo comando Place Feature, que tem a função de colocar qualquer estrutura do jogo dentro do seu mundo. Sério, qualquer estrutura mesmo! Como a vegetação de um terreno, uma árvore que pode ou não spawnar com abelhas, tudo prontinho pro uso de criações de mapas. Muito importante esse comando! A utilização dele é bem simples, basta você digitar barra Place Feature, colocar a estrutura que você quer e depois a coordenada. Fazendo assim, a estrutura irá gerar automaticamente. E o comando Bar Locate também teve alterações pessoal! Agora como vocês podem ver, nós podemos utilizar marcações, que são essas hashtags né? Eles colocaram muito mais opções no comando Locate nessa versão, sendo possível você localizar agora qualquer tipo de vila, barcos naufragados em lugares específicos, cara, tem muito mais novas opções nesse comando. E por isso, como eu disse pra vocês, eles colocaram uma nova opção né? Que é essa opção de tags. Basicamente essas tags vão ajudar a gente a escolher qualquer estrutura né? Sem ter que especificar qual você quer exatamente, como por exemplo aqui nas vilas, nós podemos colocar apenas hashtag Village, que aí o comando vai buscar a vila mais próxima, independente do tipo da vila. E tem pra todas as opções que você pode especificar o local. Ou seja, no final das contas tem muito mais opções nesse comando pessoal. Muito bacana! Seguindo para o próximo, nós tivemos alterações em blocos. Apenas um bloco sofreu uma alteração nessa versão, que é o bloco de baú do fim. Eles alteraram pra que o baú do fim não tenha mais a decoração de Natal durante o fim do ano, evitando que você fique confuso na hora de saber qual baú você quer utilizar. Agora, mobs. Golfinhos agora escolherão a estrutura mais próxima com mais precisão, independente do tipo de estrutura. Cara, eu nem sabia que os golfinhos achavam estrutura, velho. Comenta pra mim aí se você já usou essa função. Basicamente quando você alimenta um golfinho com um peixe, ele vai te levar à estrutura mais próxima. O que não acontecia direito né? Agora vai acontecer bem mais precisamente. Bom, vamos ver se é assim a gente usa. Lulas brilhantes. Agora essas belezinhas só irão spawnar na escuridão total, necessitando de um bloco de água com iluminação zero. Então as farms que tem iluminação vão ter que ser alteradas, pessoal. A Mojang não quer que outras roses ofusquem o brilho da Lula brilhante. Só fico no aguardo mesmo do Dynamic Lights, mas... Essa é a história pra outro vídeo. Peixes tropicais agora só irão spawnar se a água acima deles for um bloco completo de água. Isso foi colocado porque vários dos elevadores de água estavam virando farms de peixe tropical, velho. Por causa que eles mudaram na versão passada pra gerar na Lush Caves, né? Tinha quebrado tudinho os elevadores, velho. Mas agora isso vai impedir que eles nasçam nesses lugares. Próximo tópico, pessoal, são gerações de mundo. Eles colocaram no jogo, pessoal, geração customizada de mundo. Isso eles já tinham inserido na versão 1.16.2. Porém, agora nós temos uma opção, um campo, né? Pra gente poder colocar tags e configurar muito melhor a geração de estruturas no mundo. Pessoal, muita coisa sobre tags e marcações foi alterada nessa versão. E principalmente muitas configurações técnicas que eu não vou explicar aqui nesse vídeo porque eu não entendo nada se eu fosse tentar explicar, tá ligado? Vou tá deixando aqui na descrição um link em português, tudo traduzidinho, bonitinho. Pra caso você crie data packs ou mundos customizados, poder entrar nesse link e ir lá ver tudo que mudou nessa versão. Fica muito ligado. Seeds. Seeds geradas com o número 0 não serão mais tratadas como um caso especial. Como vocês podem ver na tela, agora a seed 0 será uma seed diferente, padronizada pro número 0. Além disso, qualquer espaço que você colocar no começo e no fim da sua seed agora será ignorado, evitando acidentes de copia e cola nas suas seeds. Ah, essa é a minha parte favorita, cara. Uma nova língua foi adicionada no jogo. A nova língua se chama Friuliano, que é essa daqui, pessoal. Furlan Friul. Que é um idioma da família linguística reto-românica falado na região Friul, Veneza, Júlia. Na Itália. Muito obrigado, Wikipédia, pela participação especial, ok? Poção, velocidade. É bem parecida, né? A do latim também. Mas enfim, vamos pro próximo, vai. Senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. Wait a minute. Colocaram um aviso no jogo para jogadores da Coreia do Sul para fazerem pausas durante o seu gameplay. Uma coisa que é obrigatória por lei na Coreia, né? Eles estão implementando no jogo para reforçar e não ter problemas para eles também. O aviso é basicamente esse que vocês estão vendo na tela, dizendo o seguinte. Você tem jogado por uma hora. Jogar excessivamente pode interferir na sua vida diária normal. E esse aviso vem de hora em hora, pessoal, até um máximo de 24 horas. E aí só vai mandar essa mensagem aqui. Você esteve jogando por mais de 24 horas. Jogar excessivamente pode blá, 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 mesma coisa. Então, coisa que a gente nunca vai ver. A não ser que você mora na Coreia do Sul. Eu acho meio difícil. Mas se você mora na Coreia do... Se você mora na Coreia do Sul, manda um salve aí nos comentários, velho. Por favor, obrigado. E falando em avisos, eles também colocaram um aviso no jogo alertando os jogadores que ainda estão na versão 32-bits do computador que o suporte para a versão 32-bits será encerrado em breve, pessoal. Então fica muito ligado se o seu PC ainda é 32-bits, porque no futuro você não vai mais conseguir jogar Minecraft. PC de 32-bits ainda roda 1.18, tá ligado? Deve rodar todo lagado, coitado. Tadinho. Mundo Super Planos. O preset de mundo Redstone Ready, ou Pronto para Redstone, teve a sua layer inicial de altura alterada, indo de menos 9 para 55. Basicamente para prevenir que os slimes spawnem nesse preset, porque ninguém quer ter slime atrapalhando as Redstone. Outra alteração foi no preset Mundo de Água, substituindo areia com gravel e adicionando 64 blocos de jeepslate para corrigir a geração de monumentos do oceano que geravam nesse preset. E agora vamos ver correções de bugs. Corrigido um bug onde os mobs de estruturas não geravam corretamente em mundos super planos. E também corrigiram várias estruturas do mundo super plano que não estavam gerando corretamente. Corrigido vários erros do comando Locate ao ser utilizado em um mundo super plano. Corrigido um erro onde invocar areias caindo, ou Fallen Sand Blocks, né, no caso, criava blocos invisíveis. Além disso, ficar em cima de Shulkers ou barcos quicava você do servidor por voar, dando esse erro que vocês estão vendo na tela. E você também era quicado por voar ao tentar usar um tridente com o encantamento Riptide, ou correnteza. Além disso, se você entrasse num barco, num minecart ou num cavalo dentro de um servidor, enquanto você estava pulando, você também era quicado por voar. A mesma coisa acontecia se você tentasse andar num barco que está com a tag no Gravity. Todos esses bugs foram corrigidos nessa versão. A névoa embaixo d'água não escondia corretamente as bordas de Chunk se você estivesse com uma render distance baixa. O efeito de cegueira não funcionava corretamente se fosse usado embaixo d'água. O que agora já está certinho. E um bug visual muito velho, pessoal, que está com a gente desde sempre, foi finalmente corrigido. É esse onde a água conectava diagonalmente, velho. Mano, muito bugada essa água, velho. Pelo amor de Deus. Que bom que isso foi corrigido, velho. Armaduras com resistência à repulsão, como a de netherite, estavam com um efeito bugado, pessoal. Fazendo com que às vezes você tivesse a chance de anular completamente a repulsão. Tendo 50% de redução de KNOCKBACK, mais 50% de chance de ter o KNOCKBACK anulado, pessoal. O que agora foi alterado e a armadura só vai ter 50% padrão. Corrigiram também um bug onde as trepadeiras retorcidas não cancelavam corretamente a queda. E esse bug acontecia com vários blocos, pessoal. Como escada, vinha, até mesmo a água não impedia corretamente o dano de queda. O que finalmente foi corrigido nessa versão. Corrigiram também um erro no efeito de cegueira, onde se você entrasse numa neve fofa, o efeito da neve fofa não seria aplicado. Fazendo com que você pudesse enxergar perfeitamente dentro da neve fofa. Corrigido um erro também no espelhotema pontiagudo, onde ele substituía blocos do mundo, gerando dentro da pedra, velho. Além disso, também corrigiram que as minas amodonadas poderiam gerar em cima desses espelhotemas, fazendo a madeira ficar flutuante, velho. Bem bizarro. Corrigiram também um bug onde as gotinhas da dripstone poderiam atravessar blocos não sólidos, fazendo com que novos espelhotemas pudessem gerar abaixo desses blocos. Com certeza alguma farm já usou esse bug, então fique ligado porque não vai funcionar mais. Corrigido um bug de iluminação nas bagas brilhantes, ou é bagas? Sei lá. E no líquen, fazendo com que ele não iluminasse direito se estivesse na borda de Chunkies. No próximo, uma coisa muito triste, pessoal, estava acontecendo, onde as raposas não estavam preparadas para a neve fofa. Elas poderiam deitar em cima da neve fofa e não se mexerem mais, pessoal. Uma coisa que foi corrigida nessa versão. Corrigiram também um bug de renderização onde os mobs apareceriam antes do terreno, deixando-os voando por um tempinho. Alterado o menu de controles, subindo um pouco o botão Dawn, que antes estava muito baixo. Corrigiram também um bug onde blocos de grama poderiam gerar abaixo d'água. E também alteraram para neve e neve fofa também não gerar embaixo d'água. Em alguns casos, as árvores do bioma de pradaria estavam gerando 100 colmeias. O que não pode, ainda no bioma de middle ou pradaria, sempre terão uma árvore solitária com colmeia. O que foi corrigido nessa versão. Lulas brilhantes poderiam spawnar nos poços das vilas em mundos super planos. Esse bug eu já vi várias vezes, hein? Que bom que foi corrigido. Alteraram também o spawn das cabras que estavam spawnando em cima da neve fofa e morrendo instantaneamente, tadinhas. Corrigiram também um bug onde as layers de sandstone embaixo da areia estavam gerando muito poucas. Na forma bugada era de 2 a 5 e na forma padrão é de 3 a 8 layers abaixo da areia. As árvores de azalé estavam gerando incorretamente próximos de biomas com neve e neve fofa, fazendo com que esses blocos não fossem substituídos por terra com raízes, o que agora foi corrigido nessa versão. E falando em terra com raízes, elas estavam podendo substituir os blocos de vinhas da caverna, ficando de um jeito bem bizarro. Durante a geração de mundo, blocos em queda causava bastante lag, o que agora foi corrigido nessa versão. A colisão pro sufocamento de mobs foi alterada, antes calculando apenas o centro da cabeça, fazendo com que agora seja mais preciso. Mais uma coisa pra quebrar nossas farms, viu? No multijogador, se alguém entrasse no seu barco enquanto você está dirigindo, a sua visão seria resetada pra ficar pra frente. Bug bizarro. Oh, esse bug que é bem grave, pessoal. Corrigido um erro onde os mobs da invasão poderiam gerar fora da área de simulação, fazendo com que eles fiquem congelados e você nunca consiga completar a invasão corretamente. Isso foi corrigido nessa versão. As tartarugas bebês estavam morrendo sufocadas dentro das areias de almas. Por ter uma hitbox tão baixinha, tá ligado? Ela ficava dentro do bloco e sufocava. E não está acontecendo mais. A atualizar pra versão 1.18.1 fazia com que baús de dungeons ou de minas, né? Os baús que são gerados pelo jogo ficassem sem loot em chunks antigos. O que foi corrigido nessa versão. Corrigido um bug de mesa de encantamento não detectava os livros se tivesse um bloco acima dela na diagonal. Bug bizarro, velho? Fogueiras e funis estavam causando salvamentos constantes, gerando bastante lag pros jogadores. Cara, é um bug muito triste também, velho. Se você usasse encantamento correnteza, os papagaios que estavam no seu ombro poderiam morrer, velho. Ainda bem que isso foi corrigido, velho. Coitados, bichinho. Foram alteradas partículas para os fogos de artifício quando usado com elytra. O que anteriormente parecia que saia do seu pé, tá ligado? Agora sai corretamente da sua mão. Em primeira pessoa, fica mais pro ladinho. Isso também é compatível com a mão secundária, tá? Olha só, a partícula sai certinho da mão correta. Oi, oi, oi. Tá, pega. Em primeira pessoa, bem bacana, pessoal. E por último, também corrigiram vários crashes do jogo, pessoal. Em várias áreas. Que nem vale a pena eu ficar falando aqui, porque são coisas bem específicas. Mas basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Mas é isso, vou ficando por aqui. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau